3, 2, 1, vamos! O maior projeto de formação de jogadores de League of Legends no mundo está de volta. Ainda maior e melhor. O CNB, em parceria com a HyperX, apresenta mais uma edição do projeto Preparando Campeões, dando novas oportunidades para você que sonha em se tornar um cyber-atleta. Com a experiência adquirida nas edições passadas, o CNB aprimorou todo o processo seletivo para identificar os melhores talentos e aproveitar todo o seu potencial. Foram criadas ainda mais categorias de base, com um plano de carreira claro e estabelecido para que cada jogador saiba o caminho que precisará percorrer para chegar ao topo. Serão duas equipes em cada nível. O CNB Dorans, com jogadores do Bronze 5 a Ouro 1. CNB Brutalizer, com jogadores do Platina 5 a Diamante 2. CNB Trinity, com jogadores do Diamante 1 ao Desafiante. E uma nova equipe que será formada, o CNB Infinity. Montada com os melhores jogadores da peneira para disputarem uma vaga no circuito desafiante. Nessa edição, será um total de 21 vagas abertas, mais que o dobro da edição anterior. Todos os inscritos passarão pela primeira etapa de avaliação, com questionário para avaliar seu conhecimento de jogo e seu perfil como jogador. Com a nova metodologia de avaliação, serão aprovados 500 candidatos para a segunda etapa. De acordo com o time escolhido, teremos mais etapas até a definição dos 21 selecionados, que orgulhosamente vestirão a camisa Bloomer. Os novos integrantes do CNB receberão ajuda de custo mensal, treinamento com todo o apoio da nossa comissão técnica, um kit com uniformes oficiais do CNB e equipamentos gamers profissionais. Além disso, vão ganhar uma viagem de 3 dias em São Paulo para conhecer o novo centro de treinamento do CNB, com tudo pago e participar de palestras com os melhores profissionais da equipe. Para participar, basta estar atualmente residindo no Brasil, ter pelo menos 13 anos completos até o final de 2016 e pagar a taxa de inscrição de R$ 25. Como a avaliação e o treinamento serão online, você pode residir em qualquer lugar do país. Não irá ocorrer distinção de gênero, então homens e mulheres irão competir igualmente. Agora, só falta você dar o primeiro passo nessa jornada e agarrar essa oportunidade. E inscreva-se já!